Estamos de volta aí pela série A3 do Campeonato Paulista. O Taubaté estreou com derrota neste fim de semana. Burro da Central perdeu para o Batatais por 1x0 fora de casa. Antônio Carmo, um empate estaria de bom tamanho, né? Mas a derrota não tem o que fazer, né? Pois é, estreia de campeonato é sempre complicado. Agora, a expectativa que se vivia, Andrés, por o Taubaté ter feito uma boa pré-temporada, mantido parte do time. A gente tem imagens lá de Batatais, do estádio Osvaldo Scatene. O Taubaté perdeu por 1x0, sábado à tarde, começo de noite lá, para o Fantasma da Mogiana, que é o time do Fantasma da Batatais. Bom, ali pertinho de Ribeirão Preto. O Taubaté não jogou bem, não teve o que reclamar. No segundo tempo, perdendo por 1x0, foi para cima, abriu espaço, deixou para o Batatais chegar nos contra-ataques, tentar definir o jogo, né? Ganhar a partida com uma diferença maior. O Taubaté realmente não jogou bem, ficou abaixo daquilo que se esperava e vai ter que buscar a reação já de imediato, né? Isso que você falou, o empate seria bom? Claro que seria. Você começa aí a competição empatando fora de casa. Aquela velha história que todo mundo quer fazer, né? Empatar fora e ganhar em casa. Se isso acontecer, está vendo o lance aí do gol do Batatais, se isso acontecer de empatar fora e ganhar em casa, pronto. O time sobe e ainda é campeão. Mas é muito difícil manter essa média. Então, todo mundo busca realmente, pelo menos dentro de casa, fazer a sua parte, ganhar o jogo, que é o que o Taubaté vai ter que fazer quarta-feira, às 4 da tarde, contra o Internacional de Bebedouro, quando vai fazer o seu primeiro jogo diante da torcida. E aí, já tem que buscar a recuperação de imediata, buscar a vitória. O técnico João Martins deve mexer no time, ver o que acontece aí, para deixar um time mais forte para quarta-feira iniciar a sua participação jogando no Joaquinzão com vitória. Muito bem, para você, Ligue Band, atenção você São Paulino. São Paulino, a gente estava devendo camisas para você. Portanto, pode pegar o telefone e ligar à vontade. De repente, se você tem um amigo que é São Paulino ou a sua namorada, aproveite e liga, ó, camisa feminina, camisa masculina do São Paulo para você, que a Esporte Center mandou. Tem convites, Estância Nativa Sertaneja, são 4 convites para o dia 10 de fevereiro, sexta-feira que vem, com Léo e Júnior e Hugo e Tiago, dois super shows na Estância Nativa Sertaneja de Caçapava e tem mais prêmios como prometido, né, Carlos? Olha aqui, ó, livro do Alberto Simões e do Macir dos Santos, A História de uma Rivalidade, São José e Taubaté, esse belo livro lançado semana passada. Só elogios, né, Carlos? Só elogios, ó, no meio aqui do livro tem uma foto do São José campeão de 80, tem uma foto do Taubaté campeão de 79, esse livrão aqui também estará inserido no contexto. Muito bem, para você ganhar tudo isso é só você ligar 9711-1313, opção 5, depois opção 1. Você vai dizer para a gente quantas bolinhas tem aqui, ó? Ah, muito fácil, né, gente? Tem pouquinho, é pouquinho, ó, o pote dessa vez é menorzinho, dá para filmar aqui, muito bacana. Tem mais de 40, um pouco mais. O que aconteceu com essas bolinhas? Você comeu todas as outras? Não, não consegui comer tanto chocolate, assim, ó, as bolinhas não são presentes, tá, gente? É só para você acertar, a primeira pessoa que acertar ganha, lembrando que vale um palpite por ligação, 9711-1313, opção 5, depois opção 1. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem momento especial e a rodada do basquete masculino e feminino. A gente volta já.